E a continuação da história dessa invenção que os irmãos Lumière levaram às telas há mais de um século, a gente encontra aqui nos arquivos da TV Cultura. É o começo do cinema brasileiro que está no documentário O Construtor de Sonhos. O filme mostra quem foi Franco Zampari, criador do TBC, o Teatro Brasileiro de Comédia, e também da Companhia Cinematográfica Vera Cruz. Esse homem que não gostava de aparecer foi o responsável, em São Paulo, pela explosão de duas artes, o teatro e o cinema. Franco Zampari chegou ao Brasil em dezembro de 1922. Engenheiro italiano, veio a convite de seu amigo Francisco Matarazzo Sobrinho para organizar a Metalúrgica Matarazzo. Apaixonado por teatro, logo se tornou frequentador do teatro municipal, onde mantinha duas cadeiras permanentes. Assistia a todos os espetáculos, a maioria deles apresentados por companhias estrangeiras. Casado com uma brasileira de família tradicional paulista, Débora Prado Marcondes, Franco Zampari reunia em sua casa industriais italianos e elite intelectual paulistana. Essas reuniões acabaram criando uma espécie de bodega dell'arte, a moda italiana. A convivência com esses grupos só veio reforçar o interesse de Zampari pelas artes e principalmente pelo teatro. Ele assistia a todos os espetáculos que apareciam de companhias estrangeiras, de companhias nacionais vindas do Rio de Janeiro e de teatro amador, que era uma coisa muito difícil ter um público para teatro amador. Unido a diversas personalidades da burguesia, Zampari criou a Sociedade Brasileira de Comédia, uma entidade sem fins lucrativos com o objetivo de abrir espaço para o teatro amador. Foi em outubro de 1948 que aconteceu o TBC, onde atuei como atriz durante nove anos inteiros. Eu poderia narrar em detalhes os acontecimentos da vida do TBC, tão importantes na história do teatro paulista. Alguns atores do TBC frequentavam as reuniões do Bodega dell'arte na casa de Zampari. Em um desses encontros, Aldo Calvo levou uma câmera de 8 milímetros e fez um filme, O Roubo do Diamante, roteiro de Zampari e direção de Adolfo Cieli. Uma semana depois, a exibição deslumbrou os espectadores. A pequena plateia concluiu que fazer cinema era muito fácil. A Sociedade Brasileira de Comédia fundou a Companhia Cinematográfica Veracruz. Na instalação dos estúdios da Veracruz, Franco Zampari contou com a colaboração de Alberto Cavalcante, cineasta brasileiro que trabalhava na Inglaterra. Cavalcante assumiu o cargo de diretor-geral de produção da companhia. Contratou uma equipe de técnicos europeus para iniciar as filmagens da Veracruz. Floradas na Serra, dirigido por Luciano Salte, foi a última produção da Veracruz de Franco Zampari. Como a Veracruz, o TBC também passava por dificuldades. Adolfo Cieli e Luciano Salte deixaram o teatro para fazer cinema. Alguns dos principais atores saíram para formar suas próprias companhias. Após a saída de Nidia Lícia e Sérgio Cardoso, saíram Paulo Altran, Tônia Carreiro e Adolfo Cieli. Em seguida, Cássio Dabecker, Valmor Chagas, Cleide Acones e Zimbensky. Tudo o que se fez se deve à obstinação e teimosia de Franco Zampari e ao seu sentido de autoridade, que fez de cada um de nós, atores, diretores e técnicos. Cássio Dabecker, Valor Chagas, Cleide Acones e Zimbensky.